Bom, quando Deus me deu essa música, foi uma coisa bem diferente do que eu costumo compor. Por quê? Normalmente eu costumo compor na marginal. Não sei o que acontece, eu entro na marginal e vi uma música na mente. Já há muito tempo que eu não compunha nada, não escrevia nada, eu tinha pedido a Deus que me desse uma música. E numa consagração, o pastor André Bueno pregou sobre anemias e reconstrução dos muros. E ficou na minha mente, aquela pregação ficou na mente, ficou na mente. E eu peguei um pedaço de papel, um lápis no culto, escrevi e tal, fiz mais ou menos uma melodia. E eu tinha conversado com o Eddie que precisava fazer músicas e tal. E ele falou, mano, que música que você acredita? Eu mandei, eu falei, essa aqui, acho que essa aqui vai ser legal. E ele falou assim pra mim, mano, essa aqui é a música e tal. Quando o Bruno mandou essa música, cara, eu falei pra ele, Bruno, não é essa, nem precisa mandar mais. Que era a primeira música que a gente ia fazer, né? E o que que eu acredito, assim, que quando você ouve, você sente, cara, quando bateu aqui, é a música. E foi assim, pra escolher a música, a gente foi, o processo foi muito legal, né? Foi gostoso, assim, na escolha. E o Bruno, cara, um cara sensacional, assim, não, rasgar elogios pra ele aqui, pra mim, é brincar de falar bem. Então, é um trabalho que eu acreditei no começo, desde o começo. O legal é que, assim, quando a gente fala de trabalhos que pode dar certo, né? Ah, o que que vai dar certo? Ah, deu certo? Não, porque quando dá certo, a gente vai estourar. Cara, pra mim já deu certo. Desde o começo do processo da escolha da música, da produção, de criação dos arranjos, que pra mim foi um prazer fazer, desde a pré e criar os arranjos, as pessoas que participaram. Cara, todo o processo foi prazeroso pra mim, assim, eu curti demais. Então, foi uma coisa, assim, pra mim, diferente, porque foi uma composição de uma forma diferente, havia um tempo que eu não compunha, veio através de uma pregação, porque normalmente quando eu vou compor vem uma inspiração sempre, nunca é igual, sempre muito diferente, mas nesse dia foi muito especial, porque também tinha feito já essa parceria com o Ed, que virou brother, virou irmão, mandou a música pra ele e o cara quebrou. Vocês vão ver o resultado da música nas plataformas aí. A primeira vez que eu ouvi o Bruno cantar, eu falei, mano, a gente pode pensar numa parada diferente, e parece que pede alguma coisa mais nesse estilo. Aí eu falei pra ele, falei, Brunão, vamos pra um lado mais country, um lado mais violão, mais, né? Aí ele abraçou a ideia e falou, cara, na hora, né? Isso aí, demorou. E a gente fez e ficou demais, é. Eu curti, né? Falar do chovendo molhado, né? Eu curti demais. E o legal é que essa música, antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus, e tenho certeza que vai alcançar almas, vai alcançar pessoas, e vai mudar pessoas e destinos. A música é sensacional. Eu sou suspeito porque foi o produtor da música, mas a ideia é você ouvir e sentir a música e gostar do que está sendo feito ali, e é isso. Música é pra se curtir, pra ouvir, né? Música é pra sentir, é sentimento. Então, ouve aí, curte, e tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.